Muitas pessoas acreditam que existem anjos caídos presos debaixo do gelo da Antártica e por causa do aquecimento global que está fazendo derreter rapidamente as geleiras, esses anjos estariam prestes a serem libertados e assim, pessoal, iniciando a nova ordem mundial. Para quem não sabe, a Antártica é o continente mais frio, seco e ventoso da Terra e isso explica porque é o único sem uma população nativa e, além disso, tem alguns locais que é proibido a visita de pessoas a não ser que você seja convidado. Notem aí, pessoal, que existe um pouco de mistério em relação ao local por ele ser pouco explorado e, por isso, há várias teorias sobre este continente gelado. Para vocês terem uma ideia, mais de 98% da área é coberto por gelo e neve, se tornando o local mais deserto do mundo. Agora, voltando, pessoal, para a crença que existem os anjos caídos presos na Antártica e como eles foram parar ali. Segundo uma escritura antiga, mais conhecida como o Livro de Einoque, dizia que Deus havia aprisionado 200 anjos aqui na Terra. Para quem não sabe, os anjos caídos seriam anjos que se rebelaram contra Deus, querendo ser superior a ele e, por isso, ele expulsou esses anjos do céu. Um dos anjos mais conhecidos e temidos no mundo é Lúcifer. Segundo a escritura, Deus expulsou esses anjos lá do céu para que eles ficassem aqui na Terra. Porém, eles começaram a se relacionar com os humanos e corrompê-los. Por causa disso, Deus ficou furioso e mandou prendê-los em um lugar onde ninguém conseguisse chegar e encontrá-los. No livro de Einoque, não fala onde esses anjos teriam sido aprisionados. Porém, diz que Deus havia levado-os para o sul do planeta e colocados debaixo das montanhas, onde ninguém conseguisse chegar. Como expliquei no início deste vídeo, seguidores, tem alguns lugares na Antártica que ninguém consegue chegar. E segundo um estudioso da NASA, existem indícios de que os anjos caídos estão presos ali. Em 2006, um satélite da NASA detectou uma enorme anomalia eletromagnética de mais ou menos uns 200 quilômetros de largura e 256 metros de profundidade debaixo do gelo na Antártica. Seguidores do Cavazzone, ninguém sabe explicar ao certo o que existe ali debaixo. Porém, os cientistas sabem que lá existe uma gigantesca cratera. Por causa disso, os pesquisadores acreditam sim que os anjos caídos podem estar presos naquele ponto da anomalia. Agora vem a pergunta. O que os anjos caídos têm a ver com o aquecimento global? Muitos cientistas que acreditam que os anjos caídos estão presos ali mesmo, falam que eles estão prestes a serem libertados por causa do derretimento das geleiras. Cientistas que analisaram as medições de satélite de todas as geleiras da Antártica, chegaram à conclusão de que as geleiras estão derretendo mais rápido do que nunca, perdendo 31% mais neve e gelo por ano. A culpa, segundo os pesquisadores, é da mudança climática causada pelo homem. Outro fato sinistro pessoal é que alguns pesquisadores acreditam que os países que não acreditam no aquecimento global, como os Estados Unidos, China e entre outros, são manipulados pelo anjo mais conhecido do planeta, Lúcifer. Para eles, a estratégia de Lúcifer é libertar os 200 anjos para juntos dominar o mundo, trazendo discórdia, doenças e tragédias. Para muitas pessoas, isso já está acontecendo. Agora eu gostaria de ler a opinião de vocês. Quem aí que segue a minha página acredita que os anjos caídos estão presos em algum lugar da Antártica? A que selecionou-se, harição caídos do planeta